Fala galera, bem-vindos ao meu canal É um bom tempo aí sem novidades no mundo das bikes Mas ontem, no dia 3 de agosto Tivemos uma super novidade aí Que eu vou fazer agora a cobertura completa aqui no canal Que são as novas bicicletas compartilhadas Que estão disponíveis aqui em São Paulo As bicicletas da Yellow Qual a diferença delas pro sistema do Itaú, por exemplo Que já é um sistema muito consolidado em São Paulo As bicicletas da Yellow, elas são dockless Ou seja, elas não tem as estações como tem nas bicicletas do Itaú Aí você me pergunta, nossa, elas vão ficar soltas na rua? Sim, elas vão ficar soltas na rua E como isso funciona? Ela tem um sistema de trava Que você ativa também pelo celular, como as bicicletas do Itaú Através de um QR Code Você primeiro faz um cadastro básico com seus dados Uma conta no Google ou Facebook Depois disso você compra seus créditos através do cartão de crédito O custo da bicicleta em si é de R$1 a cada 15 minutos Do aluguel dela E você vai comprando créditos e utilizando esses créditos Conforme você for utilizando a bicicleta Elas ficam soltas e espalhadas em diversos lugares Desde que esses lugares não atrapalhem a circulação de pessoas e de veículos A recomendação deles é que você deixe como uma vaga de moto Algo nesse sentido O que é muito bom Porque você não fica refém de uma estação ou de outra Como no caso do Itaú Que você tem que devolver onde tem uma estação O que também é legal é que você tem agora mais uma opção Além das bairros do Itaú Às vezes você está em uma região onde não tem tanto de uma ou de outra Ou que você não tenha o cadastro Ou que esteja faltando bicicleta, enfim Então você tem mais uma opção em São Paulo Pelo valor, penso que ela seja mais adequada para trajetos mais curtos Porque se você pensar que em 45 minutos você gasta R$3,00 Uma hora R$4,00 Você está gastando o mesmo que uma passagem de ônibus E às vezes você chega muito menos de uma hora nesse determinado destino Que você vai fazer, trajeto que você vai fazer Então você tem que analisar bem onde você está usando Como você está usando Para fazer valer a pena de repente esse projeto Vi também que eles tem uns patinetes Creio que eles são elétricos, motorizados Enfim, não sei muito bem como funciona E nem tem aqui na região para a gente testar O custo é R$8,00 para você destravar E R$2,00 a cada 15 minutos Isso mais para frente a gente vai testar Mas assim, se você ficou interessado nisso No próximo vídeo a gente já vai fazer um teste Com essas bicicletas da Yellow Que tem aqui na Zona Leste de São Paulo Se você gosta de conteúdo, já se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Fica atento nos próximos vídeos Garanto para vocês que é um sistema muito interessante Muito legal Tecnologia assim, finíssima E enfim Espero que vocês tenham gostado Até os próximos vídeos Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários Tchau 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 Tchau